Olá, Cassiano me tem cua pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente comento um pouco do que foi mais relevante na semana. Sempre aconselho assistir a abertura de mercado, dado que ali eu consigo abordar uma parte menos tão focada, tão fixada só no que é mais relevante. Eu consigo abordar outras questões que não estão o cerne da questão e não acaba engrandecendo a visão de vocês. Mais do que isso, aqui embaixo sempre os links, tanto das matérias que acabam servindo ali como base para isso aqui, quanto os podcasts, então muito fácil de encontrar tudo o que eu comento aqui. Sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, passamos com a vitória do Senado americano conseguindo passar a subida do teto da dívida americana. Está justamente comentado aqui no canal lá quando começou essa discussão toda nas eleições de que não era propriamente um problema real, porque não tem sentido eles irem para o buraco, todo mundo abraçado junto, afundando por não pagar dívida americana. Tinha ainda várias medidas ali que podiam ser tomadas, a gente comentou várias vezes aqui no canal, então essa parte acaba e agora a gente consegue esquecer desse pedaço de crise autocriada americana. PIX, liderando em volume de transações, superando cartão de crédito e débito, volta a reforçar algo a se considerar quando se fala de adquirente, das operações de maquininha, estamos vendo cada vez mais continuamente o PIX crescendo. O Arroba do Boi continuando a queda, a gente tem uma matéria aqui, tem um podcast depois justamente para poder dar mais informação sobre isso, de modo a deixar mais claro para vocês como é que está quem quiser ver a dinâmica mais de perto da Arroba do Boi, fica mais fácil de ver assim. Falando dos ativos que não temos no portfólio, a BRF tendo garantido ali pela Marfrig e pela Salique, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, é o braço do Fundo Soberano da Arábia Saudita, que cuida só de investimento nessa área, fazendo compromisso aí, firmando compromisso de 4,5 bi de aporte na Marfrig, na Marfrig não, desculpa, na BRF. Isso foi comentado na análise que está no canal desse trimestre da Marfrig, e a gente passa diretamente para o podcast, onde a gente vê primeiramente o Roda Viva, com a entrevista do Deltan Lula Dallagnol, que foi uma entrevista bem positiva, ele dá uma aula durante todo o processo, com aquela dinâmica do Roda Viva, onde os jornalistas não estão ali propriamente para fazer amigos, então assim, bem interessante. Valeu a pena, gostei de assistir, esclarece bastante com fatos, várias das coisas que são questionadas. A gente teve aí o movimento do Lula durante a semana de defesa do Nicolás Maduro, que é completamente fora da casinha absurdo. Aqui, dois podcasts, um com o Anato Zaneri, e o segundo, não lembro quem é, mas o ponto final da CBN também comentando a fundo justamente essa questão do Maduro, pelo título ali vocês vão conseguir ver, aprofundam um pouco mais, esclarecem um pouco a situação. A aprovação do Marco Temporal no que tange à questão indígena, comentada no CBN Entrevistas, com Juliana de Paula Batista, que é do Instituto de Socioambiental, o ISA, vale a pena ver, dá um esclarecimento ali para quem tiver interesse e entender melhor do que se trata a questão, ela esclarece bem. A gente tem aqui o ponto final também da CBN, com o ex-GSI, o fato de que o ex-GSI do Lula, o Dias lá, o Gonçalves Dias, aparentemente falsificou dos documentos que eles enviaram para a comissão do Congresso, e aí enviaram um falsificado e enviaram com as informações completas, o que é simplesmente, incrivelmente genial. E aí justamente esse embrolho, para quem quiser entender melhor, o Noticários Agrícolas, com o que eu falei, do preço da rouba do boi recuando fortemente, e aqui no podcast a gente tem ele explicando a dinâmica do gado, e para aí vai, a gente viu mais notícia hoje do contínuo derretimento da rouba, o que acaba sendo bem positivo para operações como Minerva, que tem ali uma redução no custo da mão de obra, da The Daily, do New York Times, com The Godfather of AI Has Some Regrets, falando uma entrevista bem interessante com o cara que é conhecido como o padrinho da inteligência artificial, o inventor da inteligência artificial, o cara que desenvolveu a inteligência artificial, comentando justamente riscos, desenvolvimento, quais são as questões que ele vê ali como relevante para a compreensão nesse tipo de questão, da questão da evolução descontrolada da inteligência artificial. Na sequência, o The Big Take, da Bloomberg, com This Robot Wants to Make Your Lunch, falando justamente da evolução da robótica para operações de restaurante, achei bem interessante, algo que desenvolve mais conhecimento, expande ali. Há o Wired Business, falando dos documentos vazados da Tesla, que demonstram ali alguns dados não divulgados não divulgados de forma como deveriam com relação a acidente e por aí vai na Tesla. O nome é Shocking Leaked Tesla Documents Hint at Cybertruck Problems. Vale a pena dar uma olhada também para quem tiver interesse no desenvolvimento. E agora, no final, três podcasts falando sobre desenvolvimento bem negativo aí de tema de LGBT que o QIA+, a parte toda ali de queer, gay, trans e por aí vai, tanto com a passagem da lei recentemente em Uganda, então aqui é o primeiro podcast do PBS no Zauer, Anti-LGBTQ+, Law in Uganda that Threatens the Death Penalty Sparks International Outcry, basicamente uma lei passando em Uganda que basicamente ameaça por parceiros do mesmo sexo terem relação sexual ameaça de pena de morte, então é algo bem sério. Na sequência do The Intelligence da The Economist falando na primeira das três matérias do The Intelligence justamente sobre essa lei e um pouco do histórico do desenvolvimento de leis anti-LGBT na África, o que é bem relevante, acho que é bem interessante para quem quiser um pouco mais de cultura, um pouco mais de conhecimento geral, o nível da pressão negativa que está tendo em alguns daqueles lugares é bem negativo e aí toda a questão, inclusive no PBS NewsHour também é discutido toda a questão histórica envolvida com isso e por último o Drum Tower que fala justamente da China, de cultura chinesa em geral, da vida chinesa, cultura chinesa, práticas, como eles veem as coisas lá falando sobre China's LGBT crackdown, falando justamente sobre a pegada mais pesada da China agora no caso, com relação a leis, direitos e capacidade de ter uma vida normal da galera LGBT na China. Então acho que esses três são bem relevantes, acho que é uma coisa que engrandece a gente como pessoa, como ser humano e abre um campo de informação nessa área de evoluções, involuções, de desenvolvimentos bem negativos oprimindo esse pedaço da sociedade que não acho que faz sentido, mas é importante a gente conhecer para justamente entender o que passam. Por hoje, fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o mero detalhe, presente de mim, eu estou sempre no arroba investi com sim, o Instagram do canal, é só ir lá, mandar mensagem, não trago a pessoa amada, sempre atirando dúvida e um beijo para todo mundo, amanhã temos várias análises no canal, valeu galera, beijão!